Boa noite, eu sou a repórter Mirai Meira e hoje estou aqui com o Jaqueline Sobrinho. Oi gente, tudo bom? E hoje nós vamos fazer uma entrevista com ela. Então vamos começar. Como que você teve a ideia para criar o canal? Desde pequena, gente, eu sempre gostei de gravar vídeos e eu assistia muitos vídeos no YouTube. Muitos! Tem muitos youtubers que eu gosto muito, que hoje eu tive a oportunidade de conhecer. E eu assistia, ó, gente, desde quando eu era pequena. E eu pegava o celular lá em casa, ficava gravando, ia até o banheiro e falava bom dia, gente. Com uma cara no som, achei que arremar no olho. Falava bom dia, galera. O vídeo era só para excluir mesmo no celular. Mas eu fazia e deixava guardado. E aí, de tanto fazer vídeo sozinha, sem ninguém ver, eu tive a ideia de criar o canal e fazer o meu vídeo. Na verdade, o meu canal já existia. E eu deixava vídeos guardados lá. Aí depois eu tive a ideia de postar o primeiro vídeo com o canal do Jaqueline do Sobrinho, né? Que é isso aí. Como começou a ideia de gravar os vídeos com a sua sobrinha Valentina? Então, quem deu a ideia foi a minha irmã, de criar o canal da Valentina. E hoje, quem faz a voz da Valentina sou eu. Só que ela já está quase falando, gente. Graças a Deus, né? Aí vai ser ela que vai tomar conta do canal mesmo. E agora eu fico com a repórter Tawani Guedes. Boa noite, pessoal. Tawani Guedes, repórter aqui do canal Mariana Limeira. E hoje eu também vou entrevistar as pessoas. O vídeo boom foi a trollagem com a Marcele, gente, que é a minha prima. Que eu pedi que estava desmaiada no meu quarto. Aí eu estava gravando um vídeo com ela normal, assim. E do nada eu apaguei, assim, na carulho. Aí eu fiquei. E ela não acreditou. De jeito nenhum. Ela pegou o telefone e falou pra minha irmã. A Jaqueline está fingindo que está a desmaiar. Aí eu peguei e acordei. Depois que ela ficou assim, apertando meu peito. Aí eu acordei e acabou a trollagem aí. Mas esse foi o vídeo que estourou no canal. E eu vi, ó, todo dia os inscritos subindo, subindo, subindo. Aí deu pra ver que foi por esse vídeo. Então, como surgiu a ideia de você fazer um curso de teatro? Teatro. Então, gente. Eu entrei na escola de atores por conta do YouTube. Porque eu tenho um objetivo no canal que é de ter uma peça de teatro. E aí eu entrei nessa escola pra eu poder me aperfeiçoar, né, gente. Aprender as coisas sobre teatro. Que eu não tinha ideia nenhuma. E eu já gostava, quando era criança, de ser a atenção da família, assim, sabe? Chamar a atenção pro mundo. Ficava no meio da sala dançando, porque eu adoro dançar. E daí o teatro foi maravilhoso na minha vida. E eu já estou terminando, graças a Deus. E agora vocês podem ficar aí com a repórter Jane. Oi, Jane. Boa noite, gente. Eu sou a repórter Jane Rodrigues, do canal Minela de Mênia Lucas. Então, a primeira pergunta é quantos anos o canal tem? Hum, eu comecei o canal, eu na verdade criei o canal desde 2013. E daí, em 2015, eu postei meu primeiro vídeo. No caso, o canal tem três anos. Sim. Você, então, todo mundo tá dizendo que você vai criar uma websérie. Você pode falar um pouco sobre ela? Sim. O nome da websérie é o Diário de Jaque. E tudo acontece, gente, numa escola de artes, tá? E tá muito divertido, muito, muito, muito. Tudo é comédia na série. E tá muito gostoso de fazer. E a gente já está terminando de fazer todos os episódios. E ela vai ser lançada agora. Muito obrigada, Jane. Não, de novo. Agora vocês vão ficar com a Ana Clara Magliari, uma das repórteres. Olá, meu nome é Ana Clara Magliari, uma das repórteres da marca Mirella e Mayden Locassi. A primeira pergunta é, quem acredita em seus vídeos? Quem acredita sou eu mesmo, gente. Tem ninguém que acredita. Nossa, ele fica muito bom. É muito bom pensar dentro da mídia, tá? A gente tem que ter muita paciência e um dia inteiro pra você se dedicar à edição. E qual foi a emoção de bater a marca de um milhão de inscritos? Foi assim, gente, bem estranho, porque eu tava dentro do shopping. Foi assim, gente, bem estranho. Eu tava fazendo a unha, aí eu olhando assim pro celular, aí o número subiu, meu Deus do céu, moça. Aí ela não tá entendendo. Aí moça pra bater, moça. Aí assim que ela terminou de fazer a minha unha, tava 994, 90. Eu peguei e saí correndo lá pra cima, com o celular assim na mão e gravando tudo. E esse, inclusive, esse vídeo vai tá lá no canal, tá, gente? Eu gravei tudo mesmo. Fui pro estacionamento do shopping, comecei a gritar, todo mundo olhando pra minha cara, não entendeu nada. Fui sozinha lá, gritando. Não. Então, já que você gosta muito de dançar, vamos comemorar? Dançando com a gente? Aham. Lá. Agora. Bom, já que nós temos um desaventos a você. Você tem que falar Mirela, Nimeira e Lucas, três vezes muito rápido. Tá. Mirela, Nimeira e Lucas, Nimeira e... Mirela, Nimeira e Lucas, Mirela e Lucas, Mirela e Lucas, Mirela e Lucas. Vamos chamar o pessoal e vamos dançar um pouquinho. Bora, que vai dar uma volta. Vem, todo mundo. Vem, vem, vai. Tu energia senti Desde sono te quiero lejos de mi Sei que no sabes de mi Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros No te lo voy a negar Besos en el cuello pa' calmar la sed Mami tu cadera pa' pesan como él No le vamos a bajar más nunca mamá Pa-pa-pa-pa baila Pa-cata-pa-cata como ella lo mueve Sem parar, sem parar Escanso de comer-te Ahora somos fuerte Quiero tenerte Espero que você goste do vídeo Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E também vai lá no canal do Isaac Que é o Isaac Lindo Sobrenha Se inscreve lá e deixe seu like Em todos os vídeos Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Ué, o vídeo já acabou? O que tá aí que acha que minha tia Isaac parece comigo Uma gara criança Beijo Tchau 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 Tchau